Música 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 O seu favor da vida Que jamais tem que dar Onde é o que é? Mas ninguém é um dia Porque eu queria O que eu vou fazer Ele é o que eu vou fazer Ele é o que eu vou fazer Ele é o que eu vou fazer A eu te amo Ele é o que eu vou fazer Ele é o que eu vou fazer Vincendo a recorto o velho chefe de tudo Ficando a desistar o corpo de luz São a motivação de desigualdade Com o nosso filho, com a salvação Hoje não, agora, é compara Quase soltar, senti respirar Com o meu carinho, o que vai a sua voz Então vai no bem, é grave de te chamar E vou mandar, graça para te amar E só pode eu não me encher, os que me amem Eu sou de Jesus A CIDADE NO BRASIL